Eu tô aqui lembrando das aventuras e desventuras de 20 anos da carreira em Leila Naval. Gente, tinha uma época que eu queria muito aparecer no Altas Horas, junto com o grupo dando palestras, pra valorizar mais a nossa carreira de palestrante e tal. Então, quando acabava a palestra, falava pro pessoal, gente, vamos mandar um vídeo pro Serginho Gross, vamos aparecer lá no Altas Horas. E aí, todo mundo, Serginho Gross, nós estamos aqui e tal, não sei o quê. Bom, nunca aparecemos no Serginho Gross, mas nos divertimos. É, são desventuras. Serginho Gross, nós estamos na garuda esquerda, em Santana, resta de Altas Horas.